Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Eu trago aqui hoje um assunto que é muito importante para a nossa cidade, mas que às vezes passa despercebido por quem não vivencia o mercado imobiliário. Nós temos muita dificuldade hoje na nossa cidade na aprovação dos projetos de edificações, projetos de arquitetura, porque existe uma burocracia muito burra dentro da prefeitura que faz com que coisas simples sejam, na verdade, levadas a um calvário processual e que fazem os projetos não serem aprovados num tempo curto. Isso só leva, na verdade, a atrasos, atrasos em investimentos, atrasos na geração de empregos. Então, no ano passado, a prefeitura criou um fórum de acompanhamento para modernização e simplificação de licenciamento de projetos em Belo Horizonte. Esse fórum começou a operar, mas ele está muito aquém ainda do que a gente precisa. Por quê? Primeiro que não é dado transparência e publicidade a todo o conteúdo desse fórum. Por mais que a gente já cobrou e já pediu acesso a essa informação, ele fica muito restrito a apenas alguns participantes que, porventura, participam de entidades que acessam, então, o conteúdo dessas discussões e desses debates. Segundo ponto é que a gente vê, na prática, um atraso muito grande de resultados práticos, apesar da prefeitura sempre veicular de uma forma extremamente entusiasmada, que muitos resultados estão sendo colhidos. Ora, bolas, uma coisa são os processos que a prefeitura trouxe para o campo virtual em decorrência da pandemia. Outra coisa é o conteúdo dessas avaliações, a forma com a qual os analistas da prefeitura encaram cada um dos aspectos que envolvem a aprovação de projetos. São questões técnicas, obviamente, mas a gente vê projetos que, às vezes, têm mais de quatro interações, cinco avaliações, para resolver o problema de um centímetro de uma obra que ainda nem foi executada. Uma rampa com diferença de um centímetro, você não é capaz de garantir que o dali, às vezes, na hora que está em execução de obra. Então, isso atrasa a bit, isso atrasa um monte de coisa. Precisamos de ter uma Secretaria Municipal de Políticas Urbanas mais eficiente. Vi uma reportagem recente da TV Record. O vereador Gabriel, inclusive, participou dessa entrevista, foi muito bem colocado. E a gente tem que trazer, nesse ano de 2022, essa pauta para uma discussão séria com a prefeitura, para a gente conseguir realmente fazer Belo Horizonte ser uma cidade mais diligente com relação ao mercado de imóveis, o mercado de construção civil e os projetistas arquitetos. Obrigado, presidente.